E aí, treinadores do mundo pokémon Salve aí, treinadores do mundo pokémon Tudo bom? Como você viu? E sim, galera, hoje eu tô doido mesmo E aí, pessoal, beleza? Sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui no canal E pessoal, no vídeo de hoje, trazendo mais um episódio aqui de Pokémon Let's Go Lugia E sim, pessoal, hoje a gente vai prosseguir aqui na nossa jornada E bem, eu não alterei nenhum dos nossos pokémon na nossa equipe Então, nossa equipe tá basicamente do mesmo jeito que eu deixei no último episódio, cara Só que hoje a gente vai prosseguir aqui pra baixo da rota, tá, pessoal? Porque, pra quem não sabe, no último vídeo a gente se encontrou com a equipe Rocket A gente venceu a Jesse e o James pela primeira vez aqui no game E também vimos que o Giovanni conseguiu capturar Na verdade, além de capturar, ele conseguiu clonar o Mew pro Mewtwo E conseguiu capturar ele, cara Então, basicamente, a gente perdeu pra ele E foi basicamente isso que aconteceu de interessante no último episódio Fora as batalhas e entre outras coisas que aconteceram no episódio anterior Enfim, eu vim pra essa rota aqui debaixo e tudo mais E chegando aqui, galera, aparece a Oficial Jane Ela vai falar Espere, garoto Oficial Jane, o que faz aqui? Recebi informação que a equipe Rocket estava em Wonder Road City E estive em contato com a líder de ginásio Whitney Ela me informou que a equipe Rocket não se encontra mais na cidade A Jean e líder Whitney se encontra na cidade? Isso é maravilhoso! Agora eu posso batalhar no ginásio O tempo corre, o tempo é curto Preciso me apressar Tá, ok, beleza, de boa Ah, falando em correr Fique com esse par de tênis Tem muita gentileza de sua parte, Oficial Jane E só agora que a gente ganha o tênis de corrida, né, velho? Incrível Depois que a gente passar do primeiro Do segundo ginásio Da equipe Rocket A gente ganha o tênis só agora Mas não importa, cara O tênis é o de menos desse jogo Até bem que nós temos a Oficial Jane Assim podemos andar seguros pela região de Jotô Tá, não quero saber, amigão Agora, galera, a gente pode finalmente correr E ainda enfrentar o ginásio Isso mesmo, né Porque já que agora A Whitney voltou A gente pode enfrentar o ginásio Vocês podem ver Já tem até uma treinadora ali Pra gente batalhar E, cara, o que eu posso deixar Pra enfrentar o ginásio? O Pikachu É, o Pikachu seria uma boa escolha O Killava também O Polygon também seria uma boa escolha Não sei, cara A gente tem vários aqui Pra gente escolher Mas eu acho que o que mais vai servir Vai ser o nosso Pikachu, né Já que ele tem um Double Kick E o ginásio daqui Ele é tipo normal, tá Mas normal com as aças bem grandes Porque Se não me engano Esse jogo aqui tem tipo fada Então não posso ficar De mãos abanadas aqui Beleza Vou ter que esperar que agora O Elekid upar altos levels E sim, galera Eu não vou E eu vou tirar o Elekid, velho Eu não vou usar o Elekid Já que a gente já tem o Pikachu nessa série Eu confundi agora, velho Eu devia ter deixado Eu devia ter tirado ele Lá no PC Antes de gravar esse episódio, cara Mas eu me esqueci Eu acabei me confundindo, né Porque eu tava gravando Pokémon Victory Fire E lá também na nossa série Eu capturei um Um Elekid também, velho Então deixa eu tirar esse Elekid Do nosso team Já que a gente já tem o Pikachu, velho A gente não precisa de um Mais um elétrico na nossa equipe E outro avanço, galera Que eu também consegui fazer É que o seguinte Antes, quando eu tava gravando o jogo Pra vocês O jogo tava com uma velocidade Um pouco lenta Vocês lembram? Agora eu consegui arrumar um pouco isso Agora vocês podem ver que o jogo tá um pouco mais rápido agora nas gravações Tá? É porque eu tinha que ativar uma opção aqui no meu emulador Que permitia deixar o emulador em prioridade alta Entendeu? Eu tive que ativar essa opção aqui Porque senão Toda vez que eu fosse gravar um episódio de Pokémon Victory Fire O jogo ia ficar gravando Então Entendeu? A opção Cara, nossa Esse Forret aí tá forte, hein Vamos lá Mais um Thunderbolt nele E show de bola Vencemos o Forret aí, velho Ai, galera Falando em Pokémon, pessoal Uma coisa, galera Que eu também tô um pouco chateado Mas também Tem que ser assim, né, velho É porque Basicamente, galera Pra quem assiste Ou tá assistindo O novo anime de Pokémon, galera É, mano Agora Assim É, no caso Eu não sei se foi Antes Antes do domingo passado Mas É, tipo As seus episódios de Pokémon Agora Que saem por aí Mas se não me engano Eles saem domingo à tarde Não tenho certeza Mas enfim É Os episódios Eles agora Os episódios foram suspensos Por causa do Vocês já sabem quem, né Não posso falar aqui no vídeo Porque senão O YouTube vai entender Que isso aqui é um vídeo Do negócio aí E eu posso ser desmonetizado Porque É Por causa da categoria, né Porque você fala Ah, você botou uma categoria De entretenimento Só que você tá falando Do negócio ali, velho Aí complica, né, João Entendeu? Então o YouTube tá mais ou menos Assim agora Então eu não posso falar Sobre esse assunto aqui Pelo menos nesse vídeo E enfim, cara Vamos enfrentar aquele dinásio Que é a Whitney Vamos lá A Whitney Ela veio com a Clefairy Eu vou apelar, velho Já que ele é de ginásio Não tem problema nenhum Ficar usando Nossa, boa, Pikachu Pikachu tá brabo hoje, hein, velho Já começou dando crítica Aqui o Pikachu Mais um Thunder aí No Lick Tang Lick Tang Nossa Quase, velho Quase, quase Eu sei que ela vai se curar, velho Então Vamos usar um Double Kick aqui Aproveitar Beleza Muito bom Boa, Pikachu Mais um Double Kick Maldito Ah, de boa De boa, de boa De boa Só o Pikachu acertar o Double Kick Que é GG, velho GG, velho Show, beleza Level 32 aí pro Pikachu Agora vai vir o Pokémon Que todo mundo dá hate Pra Reart Gold e Soul Silver Ou Sendo também as pessoas anteriores Que é o Gold e o Silver Que é a Miltank Da Whitney, cara É sério, galera Eu Quando eu joguei Pokémon Pela primeira vez No caso, não só eu, né Muita gente que jogou Teve Muita Mas muito trabalho Pra vencer ela, cara É sério Se você não capturasse Algum Pokémon Do tipo lutador Como, por exemplo O Heracross Ou usar o Machop De alguma rota Enfim Você estaria ferrado Contra essa Miltank Da Whitney, cara E não só você ter O Pokémon desse jeito Você precisaria treinar Bastante Ou também que O Pokémon lutador Que você capturou Ele tenha com os Status Bom A Nature Boa E também com os Evis Bom, né Porque só assim Pra você ter 100% de certeza Que você não vai sofrer Contra a Whitney, cara Ah é Não só também isso Também A Natureza dele também, cara Tem que ser um Adamantizão Porque senão Complica, pessoal Mas beleza, né Como a gente tem o Pikachu Com o Thunderzão Não vai ser de boa A diferença dele Ah, que eu dei Flame Charge Flame Charge Flame Charge é muito bom Vou tirar a Teco Já que o Teco No ataque a gente utiliza muito Então, de boas, velho Aí vai ter O Popórigo Um show de bola E vencemos aí A Whitney, cara Aí ela vai fazer Aquela mesma coisa Que o Que o HeartGold faz, né Que ela chora Aí depois Ela se acalma E dá insígnia pra gente, cara Beleza Vencemos aí Agora vamos Vazar Dele o Ginásio Dele a Whitney Let the go, galera Bem, galera Agora que a gente enfrentou O Ginásio da Whitney Vamos então prosseguir Pra rota de baixo E vamos ver o que tem Que por aqui, cara Que eu acho que tem Algumas coisas interessantes Por aqui E possivelmente Ah, a gente vai continuar Por aqui, se não me engano, né Bom, mas antes de a gente Ir pra lá, né Vamos primeiro dar uma explorada Aqui, velho Ver se tem alguma coisa Interessante por aqui Vou que ter essa casa Aqui é um Daycare Beleza Onde que a gente pode Deixar alguns Pokémons Pra treinar E falando em deixar Pokémons pra treinar Eu vou Ah, não, não Deixou Já depostou ele aqui, velho Enfim Tá, deixa quieto Vamos então Andando pra cá, né E vamos prosseguir Aqui agora Aqui no game, velho Chegar aqui na rota 6 Vou ver se tem alguma coisa Que eu quero assistir aqui Tem um paineco aqui Se não me engano E tem dois treinadores ali E olha Tem uma chicorita ali Que dá pra capturar Se não me engano, cara Depois eu vou dar uma olhada Pra ver se consigo capturar ela Vamos ver É... Tá, tem um root root ali Beleza E tá Tem treinadores aqui Que a gente pode batalhar agora, velho Vamos lá Aqui o Vaporeon O Flareon Beleza A Thunderbolt E... Cara, agora Tá, pera aí Deixa eu trocar pro Polygon Vamos ver se o Polygon Consegue resolver isso aqui Vamos lá Usar o Thunderbolt aí no Vaporeon Beleza O Vaporeon foi para a vala Agora é só a gente Vence esse E Flareon aí Que é GG, velho Vamos lá Vamos ver se o Pikachu Consegue acertar o Thunderbolt Isso Boa E GG, velho GG very easy, mano Muito bom, cara Eu quero ver, velho Quando que eu vou conseguir evoluir O Polygon, cara Depois eu tenho que falar com o Criador Pra ver se ele sabe Basicamente que parte A gente consegue o item Pra evoluir Pokémons por troca Porque o Polygon Ele não evolui assim Normalmente, cara Ele evolui apenas por troca Que nem o Gengar Então Tem que dar uma olhada depois Ou falar lá com o Criador Vamos lá Beleza Thunderbolt no Blatter Show de bola Já se livramos de um Pokémon Muito pior E tá Beleza Vai vir o Bangby E o próximo seria aqui O Elikid Exatamente O Elikid Show de bola, né Vem aqui Mais um Emberzão ali Show Beleza Levou o Bangby Nossa Quase levou o Elikid Maldito Tá Não sei, velho Tipo Na verdade Vou fazer melhor, velho Vou vir aqui Vou usar um Paredes de Rio Do Pikachu Ainda só, velho Que é um bagulho muito estranho Tipo Um Pokémon elétrico Ficar paralisado, velho Tipo Por que, cara Por que que você existe Tá ligado Olha Double Hit Olha isso, cara Eu costei um Mano Não falo nada, velho Tipo É isso que eu acho bizarro, mano É que tipo A física de Pokémon, velho Nem com o Chipo Z Tá ligado Assim E engraçado, galera É que tipo assim Quando eu tenho um Pokémon Do tipo elétrico E eu uso Paralisa e Rio Do outro Ele não fica Ele não fica E tudo mais Agora Quando o treinador Ele vai usar contra o meu Pokémon elétrico Não, não, não Aí tem que funcionar, cara Esse Caster Ah, manjou É por causa da habilidade Do Pokémon O Pokémon tem a habilidade específica lá Que faz com que ele não seja Paralisado Enfim Qualquer outra coisa aí Tá, cara Eu sei Mas tipo Mano Por que, cara Só que os treinadores Tipo Eles tem essa sorte De ter essa habilidade com eles E eu não, cara Tipo Por que Queria entender E tá Entramos Uma área Totalmente nova Aqui Ó Tem uns muros Mó doido Aqui Tô gostando Dessa Dessa primeira parte Dessa cidade aqui Véi Vamos ver Tá Deixa eu ver se algum treinador Entrega algo pra gente Aqui Acho que não, cara Deixa eu ver aqui Opa Ah A gente tá na cidade De Ecratec City Nessa cidade aqui Havia duas torres Uma no leste E outra no oeste Ok Tá, então posso olhar Essa parte aqui não, né Ah, tá Acho que o cara Que ele não deixa A gente passar por aqui, né É Basicamente Ali, ó Ó Como vocês podem ver Tem até um caminho Aqui pro lado ali Se vocês verem ali Mas enfim Vamos ver o que tem Nessa casa aqui Aham Tá Tem essa chicorita aqui Que vai batalhar com a gente Não, não Batalha, beleza Show de bola, então Vou botar um Sai daqui Ih, vamos ver Vim pra cá Chovei você Vou passar no Teatro de dança Vim comigo Ah, beleza Mas vou ficar só um minuto E vou embora Basicamente, cara Tá, já falei com esse senhor aqui E você Esse aqui eu não falei não Tá, aqui tem o ginásio Então, velho Acho que a gente já pode ir pra lá Eu acho, eu Não tenho certeza Vamos ver se tem algum Treinador do ginásio, né Vamos confirmar isso agora Anda buscando líder Morte não se encontra Ah, tá Morte não se encontra Tá, a gente não pode Vim pro ginásio agora, né A gente tem que achar o Ah, é você Você queria ficar mais forte Então você veio para saber Sobre o Pokémon lendário Sim Não sei do que você tá falando Essa é uma das suas histórias, certo Você vive no mundo da lua Bem De qualquer maneira Estou ficando cansado De ter um covarde Como você sempre parecendo Ok, beleza Então vou enfrentar aqui De novo O nosso rival Começou com o Ghastling De novo Beleza Thunderbolt no Ghastling Beleza Falou o Ghastling Tamo lhe junto Level 432 ali pro Polygon Zubat, cara Zubat Ah, de boa De boa, de boa Faz o Thunderbolt nele ali agora Beleza Show Vencemos o Zubat Level 36 Ele fez Pock Pock Lava Muito bom Eu quero que agora Pock Lava Falando nele Vamos trocar Pock Lava aqui Usar um Ember Do Magnemite Eu quero muito ensinar logo O Flamitor Ou achar logo o Tembe Flamitor O Flamitor O Flamitor Bichão aqui Eita Será que eu com o Killava Eu consigo Ah não Com o Killava Dá pra vencer ele sim Ah maldito Filho do mamãe Cara Killava Boa Killava Mais um Não, 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 não Ele não vai deixar meu Killava evoluir Velho Não Calma aí, calma aí Calma aí galera Ah, tem Revive Show, show, show Não, não O Killava vai evoluir nesse episódio Vocês vão ver ainda Calma aí Eu sei que não faz diferença Pelo menos pra algum de vocês Verem as evoluções dos Pokémons Mas É Eu quero tipo Ver e mostrar pra vocês O Killava evoluindo Velho Aí ó Show Porque tipo assim galera Pra quem não sabe Ou manja Se o seu Pokémon Ele atingiu um level Pra ele evoluir Mas ele for derrotado Logo após a batalha Ou tiver sido derrotado Né Ele não evolui Tá Tipo assim Não evolui Pra mim nasceu Entendeu Então pra ele evoluir Ele vai ter que de novo Alcançar mais um level Pra aí sim Ele conseguir evoluir Entendeu E também Isso também pode ser uma coisa ruim Pra alguns né Porque Tipo assim Dependendo Se você evolui um level Depois O seu Pokémon Possa não aprender O ataque Que ele iria aprender Após evoluir Entendeu Existe esse negócio também Tá Enfim velho Beleza A gente vai vencer Ele vai embora Show Então basicamente A gente vai ter que ir atrás Do líder de ginásio Pra gente Se a gente quiser Enfrentar ele E provavelmente Não sei Não sei se a gente vai Enfrentar esse ginásio Ainda nesse episódio Dependendo da treta Que a gente for resolver Eu ainda enfrento ele Nesse vídeo Mas provavelmente Não vai acontecer Não vai acontecer isso Não sei Vamos ver o que vai dar E tá Calma aí Deixa eu ver O que a gente pode fazer Tá Não tem nada pra cá Não tem nada pra cá Tá Deixa eu andar Deixa eu ver Tá Aqui não dá pra gente Vim pra cá Ainda Tem esse Miss Revis Aqui Dá pra te batalhar Com ele Será Ó Que legal Não quero Miss Revis Agora Pelo menos Não vou utilizar Na minha equipe Tá Não tem como a gente Vim por aqui Não Ó Tem um TM aqui Do lado Velho Nem vi esse TM Deixa eu ver Se dá pra pegar Ele Ataração Não Ataração Não Deixa eu ver Aqui Tá Não dá pra gente Vim pra cá Tá Ó Tem o caminho Acho Tá Não tem o caminho Aqui pra baixo Mas tem essa casa Aqui Esse cara Aí com o Feraligueto Tá Opa Calma aí Tem esse cara aqui Tá Não Achei que ele ia me Tragar alguma coisa Mas não Velho Acho que é uma cidade Que não tem nada De interessante Pelo menos Pra olhar Aqui Então Não sei Velho Sinceramente Não sei O que a gente tem Que fazer Eu acho Que sei lá A gente tem que Voltar Não sei É Tá Mas realmente Cara Será que realmente Que a gente tem Que não pode Vim por aqui Tá Uma no Oeste Velho É tipo Problema Velho Calma aí Deixa eu dar uma olhada Pai Dá pra vir por aqui Né Dá Dá Mas Mas aqui Não tem nada Esse é o problema Não tem nada Aqui Será Deixa eu ver Será que não tem Nada aqui Que disse oeste Velho Mas Mas também Devo Sei lá Tem essa parte Que não dá pra Vim pra cá Olha Velho Olha que Bicho monstro Velho Muito brabo Velho Ele já tá Quase leva 37 Também Velho Nem vi ali Tem uma Fluffy Aqui Uma Fluffy Fluffy Enfim Manjo dos Inglês Aqui não Ah Caramba Opa Encontramos mais Eita Emugs Emugs Calma aí Encontramos um ovo Ali velho Deixa eu pegar ele Rapidinho Pegar esse ovo Aqui Beleza Conseguimos um ovo Mais um ovo Pokémon Cara Pô Então Mais ou menos Que a gente tá Contrando ovo Pokémon Com muita frequência Velho Tipo Tá Parecendo até Algo Normal de se Encontrar aqui No jogo Velho Então Basicamente Acho que é Esse que dá Pra encontrar Por aqui Opa Opa O ovo Chocou Galera Vamos ver Que o Pokémon Você é Ah Um Abra É interessante Um Abra Velho Nunca usei Um Alakazoo Velho Lá tem um Alakazoo Não Mas acho que já Vou ter o Polygon Velho Acho que não Vejo mais necessidade De ter um Pokémon Princífico a mais Aqui na nossa equipe Então deixa eu ver Será que tem alguma coisa Pra cá Opa Epa galera Encontrou uma entrada Aqui hein Galera Pelo que eu lembre Não dava pra vir Pra cá hein Velho Essa entrada aqui Da cidade aqui De Que a gente enfrenta A Whitney Ó Será que dá pra gente Pra cá mesmo Será Ó Mas aqui tem algumas Batalhas Pokémon Velho Isso que importa Pelo menos Aqui tem algumas Belas pra gente fazer Demorei um pouquinho Pra achar Tipo alguma coisa Pra fazer Mas tipo assim É porque eu também Não prestei muito A situação dos diálogos Vai que o nosso rival Depois que a gente batalhou Com ele Ele dá alguma dica Pra gente Mas também Eu não tenho muita certeza Se é realmente Aqui que a gente Teria que vir Vai que aqui é um local Que a gente liberou Depois que a gente Frenta a Whitney E tudo mais Pode ser isso também Mas enfim Ou também Pode ser um local Que a gente treine Antes de enfrentar a Whitney Pode ser também Pode ser várias possibilidades Pelo menos Até essa parte Aqui do jogo Tá bom Tem um TM ali Deixa eu ver Que TM é esse ICB ICB é brabo ICB eu gosto Tá Deixa eu ver aqui ICB Ó O Polygon pode aprender Mas por enquanto Eu não vou ensinar Não velho Eu vou Sei lá Deixar assim Por enquanto Tem um Tox aqui Que também é um ataque Muito bom Mas eu vou ensinar Depois Depois eu vejo Essa parte Boob set Por enquanto Vamos só focar Em passar pela caverna Porque Senão a gente vai ficar Enrolando muito Nesse vídeo Nem que eu Quero acabar o vídeo Rápido Tá galera Não entendam mal Mas eu Tipo assim Não quero ficar Enrolando não Quero mostrar A história pra vocês É isso aí Mas é outra coisa Que eu também Devia ter feito Eu ia ter comprado Como eu vou dizer pra vocês Não comprando poção Mas comprando repelente Eu sei que esse jogo Aqui é um Um jogo Que aparece em Pokémon Com muita frequência Mas Eu vacilei Eu tinha que ter Trazido Alguns repelentes Nem que seja Uns 20 No mínimo E também Agora que eu tô percebendo Os Pokémon Olha só isso Tão dando 1180 de XP Olha isso Os Pokémon aqui Tão dando muito XP Isso é uma coisa Muito boa Também Mas carai Pô maluco Vamos ver Tem esse aqui Um super repelente Pera aí Tem mais um super repelente Será? Não a gente comba Olha tem dois repelentes Aqui Beleza Então a gente faz o seguinte Vamos gastar Todos esses repelentes Aqui E depois a gente Negócia Olha só Tem alguns treinos Nadando ali Não tipo É tipo Super normal Você vê um treinador Que não está vestido Com roupa de mergulho Mago dessas Que pô velho Não Na moral Acho que isso aqui Galera É tudo cenário Tá galera Isso aqui não é nem É Isso aqui não é nem Gelo de verdade É tudo cristal De papelão Tá ligado Olha o que eu tô vendo Eu tô enfrentando o treinador Com o Typhus O Typhus É tão Meu Typhus é tão foda Que ele consegue vencer Até treinador do tipo água Sem precisar de ataque do tipo Sei lá Elétrico Pra vencer Enfim Apesar que é figurante Enfim Vocês entenderam Vamos usar umas poções Aqui do Pikachu Beleza Então vamos prosseguindo Aqui pra cá Esse treinador aqui Pra gente enfrentar Vem cá Tá Ele não batalha Ah sim Quero usar o outro repelente E olha Essa Raccoon Também tem um sistema Do Black and White De a gente Usar mais De um repelente Tipo assim Nas versões anteriores Do Pokémon Cara A gente não podia E também essa história Deu um bom vídeo Deu falar sobre coisas Que Que Pokémon Foi atualizando Tipo por exemplo Antigamente Pra gente usar um repelente A gente teria que Toda vez que acabasse ele A gente teria que ir na bag Usar mais um Entendeu Mas depois de um tempo Se não me engano Depois de Pokémon Platinum Se não me engano É Depois de Pokémon Platinum E Black and White Só no Black and White 2 Que eles Pensaram em botar Esse sistema De quando a gente Usa um repelente Se tiver mais deles É claro A gente pode Depois quando ele acabar O jogo perguntar Você quer usar mais um Que você tem aí Entendeu E isso é um sistema Que tipo Otimizou bastante o jogo Cara Ah E olha que eu não tô falando De otimização de FPS não Tô falando de otimização De De jogabilidade mesmo Tá ligado E tipo Isso poderia vir muito antes Cara Bem antes Poderia vir até nos primeiros jogos De Pokémon mesmo Lá no Red Blue Mas acho que Sei lá Acho que não No Red Blue Também é exagero Porque No Red Blue Foi aonde começou Toda essa franquia Então Sei lá Acho que eles Pensar nesse sistema Aí acho que Seria um pouco Difícil Mas sei lá Nas gerações de Emerald Ou Do próprio Nintendo DS Já poderiam implementar Isso há muito tempo Velho Não sei porque O que que Estavam esperando Velho Pra implementar Ah Vou ter que usar O outro ataque ali Senão Esse de ontem Vai acabar com a minha vida Nossa Ele derrotou O meu Pikachu Velho Grande coisa Né Esse é o meu Pikachu Beleza Vou fazer o seguinte Vamos lá Não Não Ah lá vem Esse ataque Beleza Eu vou dando Boa Póling Nossa Póling Tá muito apê Velho E olha O Póling Já tá Né Meu 36 37 Caraca Mano Tipo Uma coisa que o criador Tava falando comigo Galera É que tipo assim O jogo Como ele tá com o sistema De De Partir Experiência Cara O jogo agora Ele também ficou Um pouco fácil Sabe Porque como Partir experiência Na multisperiência Opa Que pior que tinha que estar É aqui mesmo Que a gente teria que vir Galera Eu acho E agora Não deixa a gente sair Beleza Obrigado Falou Amigana E tá Agora vai ter um puzzle Né Se não me engano Tá Por enquanto Tá tranquilo O puzzle aqui Velho Eu não sei Se isso aqui é um puzzle Um labirinto Enfim Bom Vamos Tem 14 Blizzard Ali Tá Anda pra cá Agora E beleza Chegamos no cara Aqui Tem sido Magnífico o combate Suikune É hora de finalizar Essa batalha Ok Então a gente tá batalhando Contra o Lug Suikune Pokédex Pra bombir Nem Pra você Esse pokémon Tá 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 Pra saber Pra saber Aham O seu universo Tá aqui Garota Não pense que irá Trabalhar mais Plans Tá 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 Que isso Caraca Que bacana Não consigo acreditar No que os meus olhos Estão vendo Sim Eles congelaram o Lug Dizem que é o Guardião dos Mares Eu não vou permitir Essa crueldade com o Lug É Realmente Nossa Que isso Opa Que agredir Caraca Não vai dar não Galera Calma aí Calma aí Pera aí Deixa eu botar o boy Aqui bonitinho Aí deixa eu ver Calma aí Deixa eu usar um Revive aqui do Pikachu Vou ver se vai dar certo Aqui Faz um Skard E tá Calma aí Mas Antes de eu usar Esse Skard Deixa eu ver se eu É Não ataca primeiro Mas vamos ver Vamos ver se o Pikachu Consegue atacar ele primeiro Mas eu acho que não vai não Não cara O Suikuri é muito mal Porque eu Mas será que é realmente Isso que teria que acontecer Velho Ali sim Senão Não vou conseguir vencer ele nunca Cara Só se eu treinar até o talo É Não Isso é realmente Que vai acontecer Vossa defesa me surpreende Para treinar Pokémon Com ternura e dureza Ao mesmo Tá Tirando essa última palavra aí Beleza De boa Tá Você vai ser uma pessoa dedicada Não posso acreditar Suikuri Usou o Ice Beam Para congelar o Lug Ah Deveria ser o contrário Né Porque Mas enfim Dane-se Professor o que você faz aqui De qualquer forma É evidente que esse membro Da equipe de hockey É bastante forte É meu dever Até buguei aqui Para falar o que o cara falou Seu Realme Isso será incrível Os Pokémon lendários Só se aproximam Daquelas pessoas Que consideram Bastante fortes Ué Ué cara Como é que eu vou vencer Caraca Olha o Raikou Que isso jogo Ô jogo Você vai me dar Esse Raikou Depois dessa batalha Né Ô jogo Por favor Né Eu mereço Né cara Um Raikouzão bolado Aí ó Caraca Não Que show Velho Ah Então será que Um dos Raikou Veio pra gente Ou o professor falou Segura esse Raikou Que rapidão Não sei velho Não prestei atenção Ali mas enfim Bem Ash Logo nos veremos Tá O Rocket usou o Escape Rope Uau Que bons momentos Eu passei Senhor Ambre Esse é o Pokémon incrível Ah é O Raikou é dele Ah tá Vou se assinar Essa experiência Bem Ash Logo nos veremos Ok E tá Lugia Mesmo congelado Pode sentir você Me chamando Usarei o calor Do meu corpo Se for preciso Para te descongelar Vixe Lugia Você demonstrou Ter um coração puro Que isso Agora é Zelda Breath of the Wild Agora com aquelas Fases lá Daqueles caras lá Dos templos Você é um Pokémon Formidável Equipe Rocket Terá a lição Que merece E tá Posso capturar ele É isso O Edião dos Marias Aquele momento Aquele membro Da Equipe Rocket Diz que os Pokémon Andares Só se aproxima daquelas Pessoas que consideram Bastante fortes E agora estou perto de você Nossa Caraca Nossa Sério Fiquei até triste agora Mano Caraca Nossa Lugia Passou reto da gente Nem quis falar nada Que isso Mano Não Gostei Mas tipo Caralho Nossa Não esperava disso No Pokémon lá Eu não tenho Escape Rope Então vou ter que sair daqui Na marra mesmo Bom Mas pessoal Eu acho que agora Depois que a gente voltar lá pra cidade O líder de NASA já vai estar lá Se não me engano Pessoal Eu já vou finalizar esse vídeo De Pokémon Let's Go Lugia Por aqui Beleza Eu espero que vocês tenham curtido Eu não vou cortar nem nada Eu vou sair da caverna aqui Com vocês aqui mesmo Mas pessoal Eu vou finalizar esse vídeo De hoje por aqui Espero que vocês tenham curtido Se curtiu Cara E você é novo por aqui Além de deixar o like aí Cara No final Por favor Se inscreve aí Se você é novo por aqui Gostou do canal E gostou desse vídeo aqui Se inscreve aí Pra você estar sendo recomendado De todos os vídeos aqui no canal Que aqui tem vários vídeos de Pokémon Então se você gosta Se inscreve aí E também Ativa o seu vídeo de notificação Amigão Porque Você ativando o seu vídeo de notificação Cara Você vai estar recebendo Todos os novos vídeos aqui no canal Então ativa aí Pra quando sair de novo aqui no canal Você vai receber uma notificação aí No seu PC Ou no seu celular aí Beleza? No caso Mais problema É o celular né Porque a maioria das pessoas Usa mais o celular Do que tipo O PC Dependendo é claro Da pessoa Mas enfim Bem é isso pessoal Fiquem bem aí E até a próxima